Fala galera! Beleza? Aqui que eu tô falando no Faxo aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogado no Faxo Land, galera, exatamente no Faxo Land, que no último vídeo a gente fez o que? Fez o que? Esqueceu, esqueceu. Por que que eu fiz no último vídeo mesmo? Ah é, eu fiz a armadura boladona aqui, né mano? A gente foi lá pro Nether, pegou os negócios, eu vi que tinha gente falando nos comentários que não cresce no sol, e vocês estão errados, entendeu? A gente fez muita coisa no último vídeo aí, fizemos essa armadura boladona aqui, que já tá melhor até, porque eu já dei um upgrade pra Empowered 2, porque cara, tem muito pouca energia realmente na armadura no Empowered 1. O ideal é a gente levar ela pro 4 logo, mas isso aqui vai demorar um tempinho mais. E do último vídeo pra agora, vocês já viram aí, eu já dei um spoiler sem querer do negócio, mas olha, 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 a gente deu uma construidazinha aqui na nossa primeira parte da base, tá? Não é só isso a base não, vai ficar coisa, ela tá meio cru ainda, não tem os vidros e tals, mas é mais pra vocês entenderem, lembra que eu passei o conceito pra vocês e acabei construindo o resto. Então a gente tem aqui um marble, aqui como eu disse, eu queria mármore nas paredes, tanto aqui como aqui. Aqui vai ser um vidro preto, acho que do vanilla mesmo que eu vou colocar, ou vou colocar o cleared glass, não sei ainda, vamos ver. Aqui embaixo é limestone, gostei também da limestone pra fazer o piso, também tá com o do tissel, a gente usou bastante o tissel aqui pra modificar os blocos, e em cima temos aqui o nosso basalto, né cara? Ah, onde você achou o basalto, onde você achou essas pedras e tudo? Se você olhar na montanha ali, tá vendo ali do lado branquinho? Então, aquilo ali é marble, tá vendo aquele outro ali? Aquilo ali é limestone. E sabe onde que eu... Ali, ó, limestone, tá vendo? Aqui eu já catei bastante dessas montanhas aqui, ó, se você for ver aqui, ó, tem uns pedaços que tá cobblestone, tá vendo? O cobblestone aqui, é que eu peguei, entendeu? E o basalto, cara, o basalto você acha em volta da lava, a galera falou assim, ah, você não viu no último vídeo, eu até tinha visto, tá ligado? Só que é um pouquinho de basalto só, eu falei, ah, nem adianta, mano, é muito pouco basalto, só que, sabe o que acontece? Comecei a cavar, eu vi que em volta de toda lava tem basalto, entendeu? Então, é uma coisa que eu até considerava de basalto e deu pra gente fazer aquele teto inteiro com o que a gente limpou daqui. Eu limpei bastante coisa, eu limpei bastante obsidian também, porque, cara, eu limpava um nível e jogava água, limpava outro nível e jogava água. Aí, mano, tem obsidian pra arregaçar no meu sistema, vocês já vão ver aqui, ó, aqui. Ó, pô, eu tenho que fazer um negócio pra subir lá pra cima também, aqui pra esse andar também, né, porque tá feio. Então, beleza, aqui, ó lá, acabou obsidian, obsidian de monte, tá ligado? Basalto e as outras coisas, acabou que já tem pouquinho, porque eu quase usei quase tudo. Eu também subi aqui pra cima o... Aqui, nossa farmzinha de galinha, já tá formando bastante ovo, porque tá com bastante galinha já. E nosso villager vendedor de esmeralda, brother, o brother, brotherzão, amigo nosso. E hoje, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar com a progressão, exatamente, progressão. E hoje a gente vai fazer a famosa query, né, cara? O que é query? Query é aquela máquina que faz minerar pra gente, ou seja, se você é que nem eu, não gosta de minerar, então, esse vídeo é pra você, cara. Esse vídeo é pra você não ter que minerar e você bota uma máquina pra minerar pra você, entendeu? Olha que coisa linda, olha que coisa bonita, né? Então hoje vai ser dedicado a query e aos mineradores aqui do Minecraft. Na verdade, eu vou usar o que tá disponível nesse modpack, né? Que é uma coisa que eu não usei até hoje, mas é bem interessante. Então já vai deixando o like aí no vídeo, se você curte esse tipo de vídeo. Não esquece de se inscrever no canal aí, vamos que vamos, pra gente fazer aqui o nosso Builder Block. Mas no fax, o Builder Block não é pra construir, não pra destruir aqui, né, query, né? Tem os upgrade, tá ligado? Tem os upgrade. O Builder Block do RF Tools foi uma lembrança muito boa que o inscrito Joaquim Neto me deu no último vídeo, nos comentários, falando que tem esse bloco aqui. Não vou mentir pra vocês, eu realmente não sabia. Eu não sabia que no RF Tools existia uma máquina que fazia a mesma função da query. Isso é muito importante, sabe por quê? Não existe mais o Digital Miner. Tá vendo? Não acho. Eu não sei se não tem, se atualizou o mecanismo e tiraram o Digital Miner, ou se simplesmente nesse modpack que eu tô usando o pessoal simplesmente cortou ele. Eu não sei. Porém, o Building Block... É Builder Block. Tá aqui. E ele é bem mais fácil de fazer que o Digital Miner, por incrível que pareça. A gente precisa de algumas coisinhas só, muito simples. Acho que a coisa mais complicada daqui, por incrível que pareça, é a Clay. Apesar que eu tenho. Pra fazer aqui os esqueminhas. Vamos colocar aqui, jogar aqui pra produzir tijolinho aqui. A gente vai precisar de 4 tijolinhos. 18, 4 vezes 4, 16. Tá tranquilo. A gente precisa também fazer o Machine Frame. É bonitinho. Não, o cara quer fazer o Machine Frame primeiro. Isso. Faz o Machine Frame e faz aqui o outro. E vai faltar tijolinho, né? Já foi 12. Beleza, já vai vir o outro já. Pronto, 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 pronto. Beleza. Esse cara aqui é interessante por vários motivos. O primeiro motivo é que você não precisa deixar ele necessariamente no mesmo lugar que você deixa o... Onde você vai fazer sua mineração, entendeu? Isso é uma vantagem por causa de quê? Esse cara aqui usa muita energia, entendeu? Como qualquer Query. E o que acontece? O melhor jeito de eu produzir energia que eu tenho hoje aqui, por causa dos recursos que eu tenho, é utilizando... E por causa da posição que eu estou, né? É utilizando o Wind Generator, que é o generador a vento. E esse gerador aqui é mais eficiente. Quanto mais eu subo, mais eficiente ele é. E ele tá com uma geração de... De energia aqui de 345 joules, joules por tic, tá ligado? E é uma geração boa. Quer ver? Eu vou dar um exemplo pra vocês, só pra vocês verem. Deixa eu pegar aqui um outro, que eu tô com bastante aqui no meu sistema. Vocês já vão entender por quê. Olha aqui, 345. Eu vou colocar esse cara aqui lá embaixo. Lá no nível da água. Aí vocês vão ver quanto de power que ele vai gerar. Aqui, ó. Aqui ele tá gerando 138. Ou seja, só da posição de estar lá em cima, eu tô gerando 3 vezes mais, porque eu tô numa altura maior, entendeu? E isso aí a gente vai usar muito, sabe por quê? Porque é muito importante justamente pra gente não ficar sofrendo com a mineradora, né? Porque, teoricamente, se fosse uma query normal, um Digital Miner, o Digital Miner ele poderia até colocar aqui em cima. Mas a query normal eu ia ter que colocar lá embaixo. E esse cara aqui, eu vou colocar ele, por incrível que pareça, aqui, galera. Exatamente. Aqui. Ele é um bloco um tanto quanto complexo, mas ele vai ficar mais simples do que parece quando a gente começar a trabalhar nele. Na verdade, nele você não vai precisar fazer nada. A única coisa que você precisa fazer nele... Na verdade, eu vou tirar até ele... Ai, caraca. Eu vou tirar ele daqui e colocar ele aqui. Por quê? Porque eu preciso colocar uma alavanca do lado dele depois, entendeu? Então, vocês vão entender por quê. Outra coisa que eu preciso é justamente um bloco de energia, né, cara? E nesse caso aqui, a gente vai usar o que a gente tem. A gente tem um cube. A gente vai usar esse cube aqui pra trabalhar com energia. Então, a gente vai deixar esse cara aqui, por enquanto, dedicado pra ele. Como eu disse, a nossa geração de energia ainda não é aquelas coisas, né? Deixa eu colocar o input aqui do lado traseiro. Aqui é o frontal, né? Mas não tem problema. Deixa assim que ele fica mais... Apesar que eu podia, sabe, deixar só... Olha aí, ó. Não, 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 não. Aqui, ó. Ui, que da hora. Ele fica mais bonitinho, mano. Ai, você não sabia, ó. Tá vendo? Ele coloca realmente onde tem os inputs. Interessante, cara. E sabe o que eu vou fazer? Daqui de trás, galera, eu vou puxar cabos. Exatamente cabos que vão ligar nos meus... Nos meus geradores que justamente vão estar ligados aqui em cima. E essa é a grande vantagem de a gente fazer isso aqui aqui em cima, né? Tô usando aqui o cabo, o Basic Universal Cable, que é do próprio mecanismo. Ele é bom que ele funciona com qualquer mod praticamente. E vai ajudar a gente nisso aí. Eu vou usar um pouquinho diferente. Vou dar uma variada nos cabos aqui pra galera enxergar aí o que a gente tem de variedade. Aqui eu vou subir. Vamos ver onde que a gente vai sair aqui. Ó o medo de sair. Tá bom. Bom, 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 bom. Não tá, tá ligado? Não, não é por você, filho. Eu preferia ter saído mais pra cá, mas não tem problema. Então esse cabo vai sair aqui. Vamos já puxar ele. Esse cabo vai sair daqui de trás. E vai vir aqui pra cima. Vamos vindo aqui. Tuk, 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 tuk. Beleza. Uma das desvantagens desse cabo é que não dá pra deixar tão bonito quanto o do Ender.io. Entendeu? Do Ender.io... Ainda pra mim... O Ender.io é o melhor gerenciador de energia que a gente tem disponível no Minecraft, tá ligado? Dos modos que eu conheço, pelo menos. Mas o mecanismo funciona bem. A gente vai pegar alguns geradores aqui de vento e vai colocar esses geradores aqui dedicados pro nosso amigo ali. A nossa query, né, cara? Que por enquanto não é uma query ainda. Por enquanto não é um bloco de construção, por que me pareça. Mas vamos colocar aqui. Você. Você. E você. Belezinha. Cada um deles vai gerar aí por volta de 3,50 joules por tic, que é uma energia considerável. Talvez até depois eu volte com eles pra ajudar aqui. Na verdade eu quero colocar vários e vários desse aqui depois, que provavelmente eu vou usar isso como gerador a série inteira. Porque é muito bom isso aqui, véi. É muito bom isso aqui, mano. Não gasta nada, é fácil de fazer, é perfeito. Eu considero até ele um pouco a pé, entendeu? Então ele vai subir aqui energia rapidamente, né? Não é muita energia sim, tal, zipá, mas é energia, né, cara? A vantagem disso aqui é o seguinte. Esse cara, ele vai trabalhar no ritmo que a gente gera energia, entendeu? Se a gente gerar muita energia, ele vai trabalhar muito rápido. Se a gente gerar menos energia, ele trabalha mais devagar. Como a gente não tá com pressa no processo, não tem problema. Vai trabalhar dentro do ritmo dele. O que mais que a gente precisa? Além disso aqui, a gente vai precisar fazer uma... Por enquanto eu não vou ligar no sistema, tá, galera? Eu vou deixar ele processando separado. Então eu já precisar de um chest. Um baú, chest. Vou pegar um baú. Vamos fazer um baú de ferro aqui. Um baú de ouro. Um baú de diamante. Não, vamos ficar no de ouro mesmo. Porque eu não tô afim de gastar recursos com o baú por enquanto, não. Um de ouro que é maiorzinho. E vamos também fazer uma lever. Uma lever também conhecida como alavanca. Stick. Bonitinho. A lever é simplesmente pra ligar e desligar a máquina. Porque a máquina fica com o sinal de redstone. Na verdade eu falei que não ia precisar mexer no building block. Mas a gente precisa justamente clicar nesse botãozinho aqui e deixar ele rodando. Pra que serve isso aqui? Pra ele rodar e ficar repetidamente rodando. Enquanto o sinal de redstone estiver ativado. Então a gente vai colocar a lever aqui do lado. E vai colocar nosso baúzinho aqui em cima. O baú, cara, é pra armazenar tudo que vai sair da query. Ah, mas no fax, é muito rápido a query vai encher. Não, vocês já vão entender porquê. Porque eu não vou puxar o que não me interessa, entendeu? Então vamos lá. O que a gente precisa fazer agora? Precisamos fazer aqui um upgrade pra esse cara aqui. Um upgrade de quê? Query. Exatamente. Temos aqui vários upgrades de query. Temos aqui a shape query normal. A shape query, silk query. Shape card, desculpa. Shape card, fortune query. E esses aqui que são a clearing query. São três iguais, tá ligado? A gente tem o normal, o com silk touch e o com fortune. E esses três aqui são iguais a esses. Qual que é a diferença desses aqui pra esses aqui? A diferença, tá vendo esse coisinha aqui do lado? Diferentezinho aqui? Então. Isso aqui é um bloco de terra. A diferença é que esse cara aqui coloca a terra no lugar dos blocos vazios. Esse cara aqui simplesmente limpa o bloco, entendeu? Deixa um buracão, tá ligado? Eu vou usar esse aqui. Por quê? Porque eu quero mostrar pra vocês como funciona. Mas eu realmente aconselho, se você for fazer, usar esse cara aqui. Vamos lá fazer esse cara, porque nele sim a gente vai ter que fazer um setupzinho bolado. Vamos lá. Deixa eu fazer esse cara aqui. Ele não é muito complexo de ser feito. Eu preciso de papel. Sério? Sério? É sugar cane. Vou fazer aqui papelzinho. Pau. Não. Né, 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 né. Você... Aqui a gente vai precisar de gastar alguns diamantes, né? Porque a gente vai precisar fazer uma picareta de diamante e também uma pá de diamante. Mas é pouco, cara. É pouco porque a gente vai ter de retorno. E vamos fazer aqui nosso upgrade. Lembrando que a gente só consegue craftar o de terra. Pra você transformar o de terra num cleaning, você joga aqui vidro em volta e você faz ele, entendeu? É... Ah, eu quero voltar, Nofax. Você vem aqui, faz isso aqui, ele volta, tá ligado? Não mais... É... Desencano. Não... Eu vou usar esse. Por enquanto, se você for fazer o outro, você não vai jogar esse, entendeu? Beleza. E agora, Nofax? O que a gente vai fazer com isso aqui? Então, agora é a hora de você setar a sua query. Porque eu não sei se vocês viram, eu coloquei um bloco aqui em cima e eu não tenho intenção nenhuma de destruir minha montanha, né? Uma outra coisa importante pra vocês saberem, essa query aqui, ela trabalha por chunk. Pra quem não sabe o que é chunk, são conjuntos de 16 por 16 blocos que são meio que... É por onde o jogo carrega e tal, entendeu? Às vezes dá um pau no seu mine que descarrega alguns pedaços, o mapa fica sumindo. Normalmente ele descarrega algumas chunks, entendeu? E quando você aperta o F9, você consegue ligar e desligar a chunk nesse modpack aqui. Isso aqui, acho que é do Forge mesmo. Então, qualquer modpack que você vai fazer, que você tem que usar o Forge, vai aparecer esse comando, entendeu? Então, você consegue ver as chunks. E como ele trabalha com chunk, ele vai trabalhar nessa chunk, depois aquela chunk inteira, depois a outra chunk inteira, depois a outra chunk inteira. Então, ele faz um buracão de 16 por 16. Aí, ele vai pro outro buracão de 16 por 16. Ah, se você setou metade, ele só vai fazer metade, entendeu? Então, a vantagem é usar a chunk por completo. E uma outra coisa que eu vou fazer, eu vou usar essas chunks perto de onde eu tô. Porque esse modpack não tem modloader, entendeu? Não tem chunk loader. Ou seja, as chunks são carregadas de acordo com a sua posição dentro do mundo, entendeu? Então, as chunks que são carregadas são as que estão perto de mim. Então, como eu fico a maioria do meu tempo aqui, é interessante que a chunk esteja carregada pra gente fazer a mineração, entendeu? E onde que vai começar essa mineração? Eu vou fazer isso... Deixa eu ver aqui de qual altura... Eu quero pegar algumas coisas aqui. É, altura 77, tá bom. Acho que eu vou pegar daqui, ó. Da onde a gente fez aquele buraco, tá vendo? A gente vai ter que vir aqui e setar uma posição. Eu vou setar essa chunk aqui... Tá, vamos setar do outro lado. Eu vou setar seis chunks, então vai começar nessa, vai ser oito chunks, vai. Um, dois, três e quatro. E a gente anda uma pro lado, entendeu? Então vai ser dessa chunk do lado aqui, ó. Beleza. Então vai ser desse bloquinho do canto aqui. Show. É, eu acho que aqui é uma altura boa. Então vamos jogar aqui um bloco aqui, deixa eu ter, uma cobblestone. E o outro é do outro lado, só que, cara, a gente tem que lembrar da altura. Então eu vou ter que cavar um buracão até a parte de baixo da chunk, né, pra gente fazer o esquema. Lembrando que cavar pra baixo é uma furada, né? Então vamos ser meio cauteloso aqui pra não fazer cagadinha, né? Não fazer cagadinha. Vamos fazer o seguinte, vamos na manha. Tá, a gente faz o seguinte, ó. A gente liga o rover, o modo rover. Aí não tem perigo da gente cair, entendeu? A gente tem que apertar shift pra descer. Vamos descer até chegar na bedrock. É um pouquinho antes dela. Putz, cara, eu desço a minha picareta muito rápida. Aí, ó. Eu não consigo entender no Minecraft essa lógica de... Eu consegui ocorrer um bloco embaixo do outro porque um bloco não carregou, mano. Não faz nenhum sentido. Deixa eu chegar lá na bedrock. Beleza, chegamos aqui, até passamos por um pouco de lava, ó. Importante, lembra que eu falei? Não cava pra baixo, sem proteção. É o que acontece, eu tava assim, né? Aí o negócio parou. Eu vi a lava, entendeu? Mas vamos lá. Eu vou colocar a marcação aqui. E uma coisa que eu lembrei do outro lado, pra você não querer... Se você não quer fazer um buraco no mundo, que nem eu tava pretendendo, eu aconselho você a pegar uma coisa mais baixa aqui. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer dos 50, exatamente. Dos 50 até lá embaixo, entendeu? A mineração. Aí, ou seja, a gente vai fazer um buracão. Só que esse buracão vai ser pra baixo da terra. Lembrando que, cara, a Query, ela substitui os blocos. Qualquer bloco, cara. Se você tiver bloco de grama, ela vai substituir por terra, se você colocar de terra. Então fica um negócio tanto quanto feio também. Vamos chegar aqui na 50 aqui. Acho que aqui não tem muito risco de ter lava, não. Por isso que eu tô... Cara, eu odeio isso, cara. Minecraft bugadão. 50, beleza. Aqui vai ser a minha posição 2. Aí ele vai fazer o quê? Cavar por baixo disso, entendeu? Vai fazer aquele buracão. Vamos lá. Como que a gente faz pra setar esse negócio agora? A gente já tem aí as posições que a gente quer e tudo mais. Eu posso desligar esse F9 aqui, horroroso. Vamos lá. E aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou segurar esse cara aqui com o botão direito. Eu seguro shift. Quer dizer, na mão, seguro shift e clico com o botão direito. Você vai ver que vai acender o negócio ali. Tá ligado? Aí a gente vai até o primeiro canto que você quer fazer, entendeu? A gente fez o buracão ali. Então a gente vai lá clicar naquele bloco que a gente pôs. Aquela que eu mostrei que a gente pôs, ó. Pum. E agora a gente vai pro segundo canto e fazer a mesma coisa. Uhul! Beleza. Aqui e aqui. Beleza. Quando eu colocar, ele vai falar assim, ó. New sets are copied to the shape card. Ou seja, eu setei meu shape card com as posições. Entendeu? Importantíssimo. O que que acontece? Agora, além disso, tem mais umas... Algum setupzinho que a gente tem que fazer, que é muito importante, senão o seu acquire não vai funcionar direito, né? A gente vai vir aqui de novo. Aí você vai olhar assim, ó. Pro céu. Pra qualquer lugar. Algum lugar que não tenha um bloco. Entendeu? Você vira aqui e faz assim, ó. Segura shift e clica o botão direito. Ele vai abrir essa caixinha aqui. Isso aqui é muito importante, tá ligado? Porque ele tá falando aqui que tipo de buraco que você quer fazer e alguns materiais que você quer mandar pro void, entendeu? Isso é muito importante. Aqui a gente vai mudar de box pra solid box. Você viu que mudou a quantidade de blocos? Por quê? Quando é box, ele só faz a borda. Eu não entendi ainda qual que é a lógica dessa bodega vir como default o box, entendeu? É muito melhor o solid box. Você vai cavar as bordas e inteiro, entendeu? Ele inteiro, o miolo inteiro. E o que a gente vai fazer? Eu vou setar aqui que eu não quero... Vou mandar pro void a stone. Não adianta só colocar cobblestone, tá galera? Mesmo que não tenha o upgrade de... Desculpa. O upgrade de silky touch, ele considera a pedra como pedra. Antes de quebrar, entendeu? Então você tem que setar isso aqui. Eu vou setar também a cobblestone e a dirt, tá ligado? Areia é interessante pra mim e gravel também. Então isso aí vai ficar por enquanto aqui. E aqui tá setado as dimensões que a gente tem na nossa amiga query, entendeu? Beleza? Fechando isso, a gente fecha aqui. Show de bola. É só apertar um S que a gente vem aqui e clica com o botão direito sem segurar o shift aqui. Ou você pode abrir e colocar aqui também, mas tanto faz, entendeu? O que que é isso que quer dizer? Isso aqui quer dizer que agora ele tá setado como uma query. Esse cara tá rodando. Agora é só... Voilá. Começou. Já começou a trabalhar aí, ó. Já tá no nível aqui, limpando os níveis aqui, Y aqui, da vida, né? Eu não sei pro que lado ele começa. Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver se ele começa daqui ou de lá, entendeu? Mas ele começa pela Chunk, entendeu? Pela Chunk correta. Deixa eu ver aqui. Pelo jeito não é aqui. Deve ser do outro. Galera, na boa. Eu não sei porque eu não tô achando o buraco. Mas que seja. Ela começa por Chunk. Ele tá aqui embaixo em algum lugar. Eu vou mostrar pra vocês que tá funcionando. Pelo seguinte. Olha aqui, mano. Ela começa frenética porque ela tava cheia de energia, né? Mas agora ela começou a rodar no nível do coisa. E olha aqui o que a gente já conseguiu. Só nesse tempinho. Muita coisa... Muito rápido, tá ligado? Agora já acabou a energia, ó. Ele tá gerando energia suficiente pra manter ela, entendeu? Interessante. Talvez eu consiga tirar algum lá de cima, tá ligado? É a taxa de... É a taxa de passagem de energia que tá bloqueando isso aqui. Talvez se a gente der um upgrade no cubo vai ajudar. Mas a gente tá minerando bem, tá vendo? Tudo que é cobblestone, dirt, essas coisas vai tudo pro void. Ele joga fora. O resto vem. Isso é bom porque a gente tá conseguindo marble, limestone, basalto entre os minérios que a gente precisa também. E, mano, é sucesso isso, cara. Sucesso! Então, tá aí o upgrade aí da nossa evolução aí. Agora sim vai ficar um negócio mais fácil. Não é a maneira mais eficiente de minerar. Eu sei. Porque se achar diamante e tal, ele vai quebrar. Não vai ser aquela coisa. Vai quebrar em um diamante cada um. Mas fazer o quê, cara? Pelo menos não sou eu que tô lá embaixo tendo que ficar fazendo buraco, entendeu? Já vale bem a pena. Então, galera, basicamente é isso que eu tenho de vídeo pra hoje. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Não esquece de inscrever no canal aí se não é inscrito ainda. Não esquece de conferir as outras séries do canal que tá rolando forte aí também. Uma sérezinha de Pixelmon. Tá ficando bom. Tô com um time bacana lá. Então, se você curte o Pokémon, dá uma olhada lá. A série em grupo com a galera. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e... Fui! Fui!